Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, hoje eu queria comentar para vocês algumas coisas sobre o canal Mas antes eu peço que você deixe seu like e se inscreva no canal, quem puder me ajudar tem aí o endereço do PicPay Do Bradesco, quem quiser mandar componentes de hardware, também está aí o endereço meu aí Se você quiser mandar algum componente de hardware E é isso aí pessoal, eu queria comentar algumas coisas sobre o canal, porque tem muita gente que está questionando E eu queria deixar algumas coisas claras, que às vezes eu posto aí na aba com unidade, mas às vezes a pessoa não vê Então é melhor postar em vídeo Bom pessoal, muita gente está me pedindo para trazer testes aí do Xeon 2620v3, que é o que mais o pessoal me pede Também muita gente agora está pedindo do Atom E só que é o seguinte pessoal, aconteceu muitos imprevistos desde o ano passado Foi desde outubro, cara, eu vou tendo aí uma maré forte de azar Que começou em outubro, onde a empresa que eu trabalhava de ajudante, né, de elétrica, perdeu o contrato E mandou todo mundo embora, né E foi assim cara, num dia eu estava muito feliz que um amigo meu me arrumou esse bico de entregador de lanche de motoboy, né Era um bico onde o cara me pagava 900 reais por mês e tal Pô, então eu fiquei muito feliz, cara, com isso que eu falei Pô, agora eu com meu emprego, com outro emprego, eu vou começar a juntar o dinheiro para mim comprar um lote Fazer minha casinha ou tentar comprar uma casa pronta, entendeu Porque o salário que eu recebia lá era para pagar as despesas E esses 900 reais eu ia juntando Ia continuar trazendo vídeos para o YouTube, né E consequentemente também, na época não tinha taxas Eu comprava coisas no AliExpress para revender aqui Então esse dinheiro que eu revendi, ó Eu acabava investindo esse dinheiro no próprio YouTube Então por isso eu comprava várias coisas E também aos finais de semana, para quem não sabe, quem viu o vídeo da minha GTX 950 Eu, no final de semana, tinha vez que eu pegava, enchia as caixas de isopor, cara E ia vender, chup chup, geladinho Eu não sei como é que chama na sua cidade, né É... E ia vender, cara Pode ver o teu unboxing da minha GTX 950 Eu comprei ela vendendo geladinho, cara Comprei ela vendendo geladinho Na época Ela estava saindo na casa dos 300 reais, né Ela estava custando 300 reais O modelo da ASUS, do Alphan Que vem com overclock Então assim Eu, cara Eu vou poder fazer Eu faço de tudo Então assim Eu estava muito bem Mas ao mesmo tempo Veio o balde Aí a partir de dezembro Foi no Natal A minha RX parou do nada A 570 Parou E era a melhor placa Mais forte que eu tinha Para trazer os testes Acabou danificando E beleza Continuei trazendo os testes E aí eu A minha RX 550 Eu tive que vender Para pegar essa R9 Por quê? Porque essa R9 foi taxada Em 150 reais E no momento eu estava sem dinheiro, né E... Eu fui e acabei vendendo ela Minha RX 550 Para pegar essa R9, né E aí até comprei o 2630 V2, né Com o restante do dinheiro Beleza Eu fui, peguei e tal Só que... Aí peguei a placa Fiz todos os testes possíveis Aí eu pensei em vender ela Para pegar uma outra placa Entendeu? Que eu estava pensando em vender ela Juntar um dinheiro E eu ia tentar, cara Pegar uma... 1650 Super Uma 1660 Eu ia tentar fazer isso Né? E aí eu pensei em vender ela Fui, vendi ela e tal Só que aí, cara A gente foi lá na casa do cara Para testar E infelizmente a placa Do nada, cara A gente foi... Eu estava abaixando os drives A placa apagou e não quis voltar mais E a placa deu pau também Assim, do nada Né? E... Acabou que... Né, cara Aí eu tive que dar A minha única placa Que eu estava no momento Era em RX 470 Tive que dar a placa para o cara Né? E... Ficou... Cara, eu fiquei sem placa Graças ao gosto Ele doou uma placa Zinha aqui Mas é uma placa Somente, galera Para dar vídeo mesmo Para eu poder usar Aqui os processadores Para estar renderizando Os vídeos e tal Ela não tem poder de fogo Para rodar os jogos atuais Eu estou fazendo teste Em joguinhos mais simples Em emuladores E tal Para vocês E muita gente Está questionando Ah, traz isso Traz aquilo Eu estou... Já falei, galera Eu estou sem placa de vídeo No momento Eu estou sem condições De comprar Eu até recebi O dinheiro do YouTube Mas infelizmente Igual eu falei para vocês Uns dias antes A empresa que eu trabalho A... A lanchonete Que eu trabalhava Cara, me dispensou Por quê? Porque os pedidos Diminuíram muito Entendeu? Então, o motoboy lá Ele está trabalhando E ele já tem um motoboy De carteira assinada Eu trabalho de bico Para ele Entendeu? E deu nisso Então eu vou ficar Por tempo indeterminado Até resolver Essa situação aí Cara Então com isso Eu acabei perdendo O serviço E o dinheiro Que eu ia comprar A placa de vídeo Eu tive que pagar Minhas contas Cara Entendeu? Igual esse mês Ainda eu tive Mês que vem Eu nem insisto Eu vou ter Cara Entendeu? Porque basicamente O YouTube é o seguinte É... Eu... De dois em dois Três em três meses Que eu recebo O dinheiro Que vai juntando Né? Que eu tive Que o mínimo Para você tirar É cem dólares Então Eu geralmente Tiro 30 dólares Por mês Então eu tenho Que juntar Três meses Para eu poder pegar Que dá Mais ou menos 500 reais E era o dinheiro Que eu investi Numa plaquinha de vídeo Eu estava tentando Ver uma 470 usada Uma 570 Ou comprar Uma RX 550 Entendeu? No mínimo Pelo menos Para trazer os testes Para vocês A GT 610 Muita gente Está me pedindo Para fazer o tutorial Do unlock Turbo Boost A GT 610 Galera Não funciona Aqui no Não funciona No PC LGA 2011 X99 Porque Não funciona No X99 Porque Ela é muito Antiga E aí Tem compatibilidade Entendeu? Então É complicado É complicado Mesmo Então pessoal É bem complicado Mesmo Tá? É igual mesmo É Antiga Amém Agora Como As coisas Apertaram Eu tive que vir Para a casa Da minha mãe Da minha mãe Também Cara E Assim Eu não tenho Um gol Lá Quando eu morava De alugar Eu tinha um quarto Próprio Praticamente Um setup próprio Só para trazer vídeos Então Os vídeos saíram Com qualidade Eu Né? Tinha um espaço Para gravar Não tinha ninguém Para interferir Às vezes Eu estou gravando Vídeo aqui Cara Sempre tem um chamando Ou o carro Passando Muito barulho E Aquilo tira A concentração Da gente Cara Às vezes Nossa Às vezes Você vê que Eu Tem vídeo Que eu faço Muito desanimado Cara Muito desanimado Mesmo Porque É por isso Aí Cara Porque A gente Tá tentando Pô Dar o máximo Eu gosto De Cara Eu perco Hora Pesquisando E tal Para fazer Uma coisa Bem Bem feita Entendeu Bem feita Para vocês E Às vezes Nossa Eu tenho que cortar Vídeo E tal E é muito chato Cara Então assim Eu estou Na medida Do possível Aí Tá vendo Como eu falei Para vocês Deve que dar um corte No vídeo Então assim É bem complicado De gravar Aqui Cara Então É difícil É difícil Então Eu estou fazendo Na medida Do possível O que eu posso Tá Eu nem estou Mais É Fazendo meus vídeos Pedindo Para vocês Colaborar Ajudar Com isso Com aquilo Porque A situação Também complicou Para todo mundo Inclusive Até um inscrito Mandou Falou Pô Cara Se você Ver Para um lado Se a galera Por exemplo Pô A galera Reunindo O PicPay Cada um Doar 700 pessoas Doar 10 reais Você já consegue Comprar Um RX 570 Nesse 700 Pessoas Ali Não vai pesar Muito Eu falei Ah cara Eu não vou Nem Ficar Mais Pedindo Porque A situação Está tudo Difícil Para todo mundo De É Meio Chato A gente Fica Igual Muitos Eu tenho Que apagar Muito Comentário Que esse Cara Fica Chamando A gente De mercenário Que não Seu Que E tal Sendo Que O Dinheiro Até agora Aqui O único Que fez Uma doação Para o canal Até hoje Que foi O Everton Que tem Canal Aliás Você Vê Esse Vídeo Deixo O link Do seu Canal Aí Eu Deixo Ele Divulgar Aqui Porque Ele me Deu E O Dinheiro Que ele Doou Cara Eu Comprei Um Gravador De Bios Por Que Para Trazer Vários Testes Para o Canal Porque Geralmente Tem que Fazer Bios Mod De Placa Mãe Ou Bios Mod De Placa De Vídeo Entendeu Então Eu Não Usei O Dinheiro Para Eu Usei Para Investir No Canal E É Isso Que Eu Vou Fazer Porque Para Me Manter Eu Já Tenho Eu Me Viro Entendeu Então É Isso Pessoal Eu Vim Esclarecer Eu Peço Paciência Eu Vou Continuar Trazendo Vídeo De Dica De Promoção De Sendo No Brasil Na China E Os Testes Do PC Baratinho Vai Continuar E Os Outros Vai Ter Que Ter Paciência Em Vão Mesmo Eu Trazer Os Testes Do Atos Só Que Deu Problema Do Atom 200 GE E Aí A Minha Placa Mãe Só Tem Entrada De Um Board De DVI E Aí Eu Dei Uma Rodada Ontem Não Hoje Para Ver Se Eu Conseguia Achar Alguma Coisa Aberta Eu Não Consigo Eu I Até Comprar No Mercado Livre Mas Por Mais Uma Sorte Eu Não Sei O Que Aconte O E Eu Teria Que Resolver Esse Problema No Banco Mas Com Esse Problema De Epidemia Para A gente Saia Complicado Então Eu Vou Ter Que Esperar As Coisas Se Resolverem Ou Pelo Menos As Coisas Voltarem A Abrir Para Me Comprar O Adaptador Para Trazer Testes Para Canal Porque O Meu Monitor Não Tem Entrado DVI Então Eu Preciso Desse Adaptador E É Isso Pessoal Desculpa Aí Qualquer Coisa Mas Eu Vim Esclarecer Para Vocês Algumas Coisas Né E Igual Mesmo Tinha Algumas Coisas Do Aliexpress Que Eu Queria Comprar Mas Eu Não Sei O Que Aconteceu Meu Cartão De Crédito Não Tá Passando Eu Tenho Meu Saldo Limite Ali E Simplesmente Não Tá Passando Eu Teria Que Ir No Banco Para Resolver Só Que Para Ir No Banco Com Esse Caos Todo É Complicado Tem Que Se Prevenir Né Então Vou Esperar As Enquanto Que Eu Falei Quem Quiser Ver Testes Do 2620V3 Vai No Canal Do Everton Aí Ele Vai Deixar O Link Aí E Também Quem Quiser Ver Testes De Outras Placas E Outros Processadores Tem O Canal Do Escanda Souza Que É Muito Bom Beleza É Isso Só Deixando Bem Claro Para Vocês Eu Vou Finalizando O Víde Por Aqui Deixe Seu Like Um Forte Abraço Fui